Cristiane está procurando emprego. Ela já foi atendente de call center, recepcionista e com ela não tem tempo ruim. Está disposta a aprender caso apareça oportunidade em outra área. Como eu já trabalhei em atendimento, eu creio que ficaria mais fácil, mas caso não haja essa vaga, eu posso buscar outra. Eu quero aprender, mesmo que seja uma função que eu não tenha prática. Cristiane teve paralisia cerebral que comprometeu a visão e o movimento de braços e pernas. E sabe que a deficiência algumas vezes fecha portas. A pessoa te avalia em dois, três dias e fala que você não está apta. Às vezes eu acho que tem que ter um pouquinho mais de tempo, de paciência, porque a gente é capaz, todos somos capazes. Na Associação de Deficientes Físicos de Goiás, de 15 a 20 pessoas por dia buscam emprego. Empresas também se cadastram e oferecem uma centena de vagas por mês. É uma conta que não fecha, mas a associação faz de tudo para conscientizar as empresas de que o portador de alguma deficiência pode ser um funcionário de grande competência. A deficiência da pessoa não limita ela nesse sentido. Se a pessoa realmente quiser aquela vaga, ela com certeza vai se esforçar, vai se capacitar cada vez mais. Então a grande questão mesmo é as empresas darem maior oportunidade para elas. Aqui funciona uma das parcerias entre a Associação dos Deficientes Físicos de Goiás e o DETRAN. O call center é responsável por gerar mais de 70 vagas de emprego. Todas as pessoas que trabalham aqui têm algum tipo de deficiência. E juntas fazem mais de 90 mil atendimentos por mês, sem deixar nada a desejar. Thaís é atendente de call center. E a cadeira de rodas é só um detalhe para a jovem de 25 anos que gosta do que faz e desempenha muito bem o trabalho. Teve uma época que eu fiquei mais ou menos dois anos sem emprego e não foi por falta de entregar currículo. Entreguei muito currículo, fui atrás, caçava no cine essas vagas com deficiência. Só que tem muitas vagas de deficiência que a gente não se encaixa, né? E esse aqui é um tipo de serviço que não tem como não encaixar. No cine municipal, 92 vagas para deficientes estão disponíveis. Entre elas, 21 para operador de caixa, 19 para repositor de mercadoria, 16 de ajudante de padeiro e 20 de auxiliar de armazenamento. Os interessados devem procurar uma das agências do cine, levando documentos pessoais, carteira de trabalho e um laudo médico atestando a deficiência. Pode baixar o aplicativo pelo seu QR Code e pode ver também as suas vagas pelo seu próprio smartphone.